Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 16 de novembro. Não pule esse vídeo, ele tem uma mensagem linda para o seu coração. O título, A Paz para o Seu Coração. O texto bíblico é, não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Em um mundo agitado e cheio de distrações, é fácil sentir-se ansioso. Ansiedade pode se manifestar de diversas formas, como preocupações excessivas, medos, insônia. É uma sensação desconfortável que muitas vezes nos faz sentir como se não tivéssemos controle sobre a nossa própria vida. O que deve nos confortar é, de fato, que Deus nos convida a encontrarmos a verdadeira paz e tranquilidade em sua presença. Ao simplesmente parar, nos aproximar do Pai, conseguimos ouvir a sua voz pacificar o nosso coração. Ele nos faz questão de lembrar que não devemos carregar nossas preocupações sozinhos, porque está sempre conosco e nos ajuda em todas as necessidades. Quando compreendemos que só encontramos a verdadeira paz nele, podemos resignificar a nossa vida. A busca incansável pela tranquilidade chega ao fim, porque descobrimos que ela não está em pessoas ou bens, mas sim no relacionamento com Deus Pai. Saiba que você não está sozinho. Não precisa enfrentar a vida como se estivesse só. Para entregarmos as nossas preocupações a Deus, é necessário confiar nele. Mas, esta confiança vem com relacionamento. Pare para pensar. Você confiaria em alguém que não conhece adequadamente? A resposta provavelmente, não. Por isso, é tão necessário sermos intencionais no relacionamento com o Pai. Lance suas preocupações aos pés de Deus. Invista em um relacionamento diário com Ele. Sua decisão em ler ou ouvir um devocional de hoje, ajudará a aproximar ainda mais daquele que pode agir em seu coração e em seu favor. E por isso, estamos aqui para trazer uma mensagem de fé a cada manhã, como auxílio e leve espiritual para a sua vida. Quando nós entregamos, sem reservas, vivemos o profundo com Deus. Que maravilha! E nós queremos orar com você. Pai querido, na manhã deste dia, nós queremos clamar a Ti, suplicar a Tua ajuda, a Tua força para todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando neste devocional. Senhor, abençoe a vida de cada um, abençoe também a minha vida. Me perdoe os meus pecados, me enche com a Tua presença e com a Tua graça. Ser conosco, porque nós queremos Te agradecer por tudo o quanto o Senhor tem feito por nós até o presente momento, em nome de Jesus. Amém. Ah, não pule esse vídeo sem antes deixar aquele gostei, aquele comentário e compartilhar esse vídeo abençoando uma vida e um abraço a todos.